Espera aí que a gente vai... Quero mandar beijos. Como é que estamos? Como é que está a nossa internet? Esse negócio de estar indo eu não gosto não. Ou está indo ou não está. Ou está... Está caindo, é? É, fofete. Travando? Alguém fala a verdade, por favor. Está com problema? Não, gente, então é o seguinte, eu não vou, eu não tenho... Sinceramente, eu não tenho estômago, não. Eu sou muito sentimento. Eu não vou estar fazendo uma coisa com todo mundo. Todo mundo está com uma cara estranha aqui olhando para mim, não adianta. Então, não vou fazer, porque a gente vai parar e a gente marca outra live, porque eu não... Eu sou muito sentimento, não vou estar passando uma coisa aqui que não estou sentindo, não está prestando, a internet não está colaborando, então pronto. Obrigada e tchau. Pode desligar. Eu vou estar... Vou estar... Obrigado.